O que é que eu tenho que ir, vamo lá. Este padre já está a dar comigo em 2, não sei onde é que ele se meteu. Oh man, agora é este. Ora, boas pessoal, daqui falo meu dia. Sejam bem vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na continuação da série Outlast. E como vocês sabem no último episódio conseguimos ir para o exterior do hospital psiquiátrico. E agora estamos à procura do padre para então falar com ele. Vamos lá então continuar com esta série épica. Desde já não esqueço de deixar aquele like e de subscrever o canal. Ok. E agora vai ser foto 1. Porque agora não sei onde é que está o coisa. No último episódio ficamos aqui, mas isto não gravou mano. Temos aqui uma chave. O save do jogo gravou ali na saída. Temos aqui uma chave. E aqui tínhamos uma bateria. Alguros. Temos a chave para um alçapão. Vamos lá continuar a ver se encontramos alguma coisa. Vamos lá continuar a ver se encontramos alguma coisa. Ok. Ok. E agora? Vamos aqui outra casa. Será? Ok. Aqui está. A chavezinha para o alçapão. Bora lá. Não acredito. Não acredito. Vamos outra vez. Fim até cá adiante. Mas... Isto deve estar pior. Esta merda cada vez está pior. Foda-se. Ok. Temos notas. Vamos parar aqui em algum sítio para ler as notas. Deus me ajuda. Acho que eu vi um Wallrider. Mano. Se aquilo era Wallrider ou não eu não sei. Sei que aquilo era muito creepy. Não acredito. Não acredito. Ok. Vamos ter que subir ali. Bora. Aqui me dará que sair daqui para fora rapidamente. Aqui está o quadro. Agora isto vai pensar o um. Deixa eu tirar aqui. Ver se eu consigo tirar aqui. aqui. Trancada. Deixa eu fazer reload. Estão aqui trancados. Estão aqui trancados. Aqui também não há nada. Vamos ver. Vamos ver mais é dar o betafocal até aqui para fora. Vamos ver mais é dar o betafocal até aqui para fora. Bora, por aqui Agora é por aqui Ok Espero que esteja tudo de normalidade Fichado, ainda bem Para não queremos do erro de nos metermos lá dentro Vamos tentar O que é que está passando O que é que está a passar Uma brilhante Está trancado Oh shit Eu posso ver o caos Este hospital psiquiátrico é muito amanhoso Vem para isto mano, está tudo explodido Deixemos só ver se consigo encontrar aqui alguma solução sem ser saltado ali abaixo Oh shit Vamos ter que ir por aqui abaixo E agora? Olha não é iguais não Como é que vai estar aqui? Pô das man Como é que vai estar aqui? Como é que ele sabe de mim mano? Jesus m**** Vamos passar para aquele lado Mano isto é muito creepy mano, é muito creepy Como é que o gajo sabe de mim? Não morras Era suposto que ir daqui e não ir para o caralho Agora não sei da merda do padre Minha espada já está da comigo em doida Não sei onde é que ele senteu Oh man, agora é ele Não sei o que é que este gajo quer Não sei o que é que este gajo quer Não sei o que este gajo quer Também não sei qual é a cena deste padre Agora vim para a aula feminina Não sei o que este gajo quer Uma bateria Já não sei o que é que este gajo quer Mas iam ao derrubar Eu não m**** Mas iam no meu coração Parece que este gajo quer E eu vou olhar que este gajo quer E no meu coração quer Eu não sei que o cara de que este gajo eu vou andar Acho que agora é muito gajo Eu vouack-te Agora estou indo para a aula feminina Mas eu vou andar assim Eu vou andar assim Eu vou andar comigo Ele não entendeu. Ele está lá em cima, o Geisman. Agora o Geisman, em breve, por aqui, a revelação é a próxima. Os andares para chegar ao Martin. Ok. Vamos daqui até com o Martin. Isto é assim que tivemos uma manada de Geisman atrás de mim. Olha o cheio de 71. Outro ali. Oh que caralho. Era tudo o que eu precisava. Aqui os gajos a meter em pessoas. Eu vou escutar das máquinas para lá. Manos. Agora abre aí, abre aí. Não abre, filha da puta. É por aqui. Nem quero saber. Não levo notas nenhumas. E agora, man? Vamos lá. Boa, boa, boa. Está ali a setinha. Ok. Chegamos finalmente. Aqui. Você pode cruzar das paredes altas. Pois. Isso é fácil de dizer assim. O problema é... É chegar até eles. Esta porta vai estar fechada. Eu já sabia. Esta fechada está. E agora? Tem alguma cena a notar-te, não? O elevador. O elevador está bloqueado lá com o outro bairro. Vai ser por aqui. As escadas é para ali. Ok. O que é que temos aqui? Preciso de fusíveis. E agora encontrá-las? E agora, malucos? Temos que encontrar os fusíveis. Não há fusíveis. Tem alguma coisa aqui. Eles são versosáveis. Pega-a. Putz ali... Pega ai. Pega ai. Não deixe a minha vida. Se veja a minha vida por aqui. Veja outra com uma emissora. Pega-a. Uuuui já vi tudo, já vi este filme todo Já vi este filme todo, já me estão a dar pilhas até o Setúbal Já vi este filme acontecer todo Já me estão a dar pilhas até Setúbal Ora lá, vamos lá para a caixa de explosivos, não sei quantos é que são sequer Como é que está aquela merda, está aqui Uuuui são quatro traseiras Mano Deixa-me em paz meu, foda-se Olha o outro aqui Só um bocadinho embandeirar estes dois Malucos, não esqueçam de deixar aquele like e subscreverem o canal Não precisamos de encontrar mais dois fusíveis O que está a ser muito complicado Está a ser muito complicado Um Já é difícil Agora, quatro É doze Quatro é doze Deixa-me ver se está acalmado aqui Olha bem, é porque aqui não fusível, não é? Preciso de mais dois Peguei aqui no outro Vim para aqui e peguei outro Ok Preciso de mais dois Peguei aqui no outro Estava aqui e agora Está aqui uma pilha Deve ser um fusível, era mais fácil Foda-se, agora estou a me faltar os fusíveis Não sei nem que eu estou Ele se deixa umas duas Não sei nem que eu Foda-se Vim para aqui e agora Tudo bom É tudo bom Não sei, então É tudo bom Vim para aqui e agora É tudo bom É tudo bom É tudo bom É tudo bom O que é assaltos fuzuíveis? Temos que ir para este lado se calhar Isto tem que ter para aqui mais fuzuíveis Será que eram só aqueles? Um a mais Ok, temos que ir para este lado Meu Deus Oh man E agora? Falta um fuzuível Poder ir ali buscar as chaves Ok, será que está para este lado? Não abre depois, eu vi logo Oh man, onde é que está a merda do fuzuível para eu vazar daqui? Mano, onde é que está a merda do fuzuível para eu vazar daqui? Está aqui É até logo, já não deixei mais o capacete, fica ai Preciso me dar a minha vida Bora, bora, bora Ok, mete ai E agora? Só preciso apanhar ali a chave Oh shit E agora? A merda da chave A escada de chave Está bem ali a baixo As escadas são para aqui E agora? A escada de chave E agora? A escada de chave A escada de chave E agora? Não, 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 não seja bruto, não seja bruto. Não precisa não deixar isso, mano. Olha aqui também não é. Ui, está atrás de mim, não posso saber que ele não devia entrar. Volta para aqui. Ok, esta porta está fechada. Vai ficar fechada, vamos lá. Isto também vai para aqui. Volta para aqui. Agora para aqui. Será que dá agora? Não dá, foda-se. Nem aqui, e agora, mano? Como é que eu saio desta olhada? A escada diz-me que é para aqui, mas eu para aqui não posso ir. Oh, merda. Ah, bota aqui lá abaixo, porque aquilo caiu. Bota aqui lá abaixo outra vez, porque aquela cena caiu, manos. E agora, tenho que procurar é por aqui. Como é que está aqui? Isto é o de rome. Será que por aqui? Oh, mano. Foda-se, que susto, mano. Por aqui não há. Vamos... É na lavanderia. Ok, agora temos que ir para lá para cima, bora. Acho que é por aqui. Não, não é por aqui. Foda-se. Oh, mano, sai daqui, meu. Deixa-me em paz. Bora, 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 bora. Oh, merda. Bora, bora. Ok. Bora. Bota, bota, bota. É si mesmo. Bora lá. Follow the blood, ok. Tenho a nova bateria. Por aqui. Por onde é que foi isso? Ano disse-me a pensar se tem aqui bateria. Se tem aqui um rádio, poderia ter aqui uma bateria. Não tem nada, as garras não gostam de mim. Bora lá, bora lá. É por aqui. Como é que não anda lá embaixo, mano? Não caia-se aqui abaixo, por favor. E boa, 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 esse mesmo. Ok. E agora, follow the blood, follow the blood. E agora, follow the blood, e não há blood. Bonito serviço. Bonito serviço. Ainda preciso uma sala que não tem portas. Oh, man. Uma sala que não tem portas. Está-se bem. Tem que ser por aqui, não. Bora, 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 bora. Bora lá. Follow the blood. Será por aqui? O problem... É que... Ok, apanhar mais uma bateria. Ou seja, onde é que está o sangue, então, mano? Será por aqui? Não dá para perceber muito bem. Ok, apanhar as notas. Bora. Não tem cinco camas muito em pit. Aqui foi por onde eu vim. Ou foi por aqui? Está trancado. Também precisa ser por aqui. Vai cagar-se-me todo. Para onde é que está o sangue, mano? Não consigo ver sangue lá, nenhum. Lá aí. O que é que está o sangue? É para além? Ora lá. E agora? Adoro, agora que tivesse aqui algo muito. Agora é por aqui. Oh, shit, mano. Morrei logo. O que é isso? O que é isso? O cara não me deu a hipótese. Matou-me logo, pronto. Vamos logo com a minha raça. Vamos ver se eu consigo ultrapassar. Malucos, este episódio vai terminar por aqui, mano. Espero que vocês estejam a gostar. Vou tentar no próximo episódio conseguir passar por estes gajos. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho. Subscreverem o canal. Já sabem, não para que no próximo episódio. Porque eu também não. Um abraço. E até à próxima. Ei, estou aí. O vídeo já terminou, mas não te vais embora. Podes assistir a este vídeo aqui e a este vídeo aqui. E não te esqueças que deste lado podes subscrever o canal. Sim, subscreve o canal. Tu fazes a diferença. O vídeo já está assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri